O que você acha ou não? Olha a minha caminhada! Olá, garotas! Beijo, Marco! E vou lá! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não... E mais, como ele está no canto, ele vai ficar 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 no canto! E super, 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 super! Tem baúho? Sai, vai aí a ida Que que é isso? A gente A chavela Tá bom E a gente A gente Descurra A gente A gente A gente A gente Você Ela A gente A gente Amém. 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 Ó, só um pouquinho Daqui a pouco o mamãe vai guardar o celular Viu?